Vamos lá, vamos começar a preparação para a viagem. Vamos colocar tudo o que o cachorro vai usar, mesmo que você não vá usar naquele momento. Ao invés de você guardar essas coisas dentro de uma mala, para você não esquecer nada, coloca tudo no cachorro que ele vai ser a sua mala. Entendeu? Vamos lá. Ele já está com um, dois... Mesmo se ele não for usar, eu vou colocar. Então a gente vai sair daqui a pouco. Aí eu vou dar um passeio com ele agora, só para dar uma aliviada no xixi. Aí eu vou me preparar. Vamos lá. Eu vou dar uma voltinha com ele, aliviar e depois eu vou me arrumar. Estamos dando a voltinha aqui, shake e aliviar as tensões. Não vou andar muito, porque a gente vai fazer trilha, né? Então, mais no final do dia, vai ter um passeio bem longo. Então nós vamos fazer um passeio só para aliviar xixi, pegar a estrada e ir parando por conta dos cachorros. Vamos lá. E olha que legal. Toda vez que a gente vai passear com o cachorro, né? Viajar, ir para algum lugar que o cachorro vai junto, ele nunca sabe que ele vai. É a gente que sabe. Então nós sempre temos que nos preocupar em preparar o cachorro para essa dinâmica. Então, ele está fazendo um xixizinho, fez um passeio leve. Dependendo da viagem que você for fazer, é interessante entender quanto tempo leva para que você possa fazer paradas, né? Então, a gente vai fazer um passeio leve. Fez um passeio leve. Eles não vão comer porque a gente vai viajar. Então, precisa ter toda uma preparação, né? Se o cachorro já sabe entrar no carro, se o cachorro já sabe ficar no carro, Então, o Sheik sabe ficar no carro, né? Toda vez que ele vai para o carro, ele fica eufórico. A gente pega a estrada, ele começa a relaxar um pouquinho, não é muito. A Rana já está muito mais acostumada, então ela fica mais tranquila. Então, a gente sempre vai precisar preparar um pouco melhor o cachorro e se programar para esse passeio. Muitas vezes a gente vai fazer sozinhos, né? Porque quando a gente faz esse passeio sozinho, fica mais fácil porque a gente não se programa muito, né? A gente se vira. Só que quando a gente tem cachorro, não tem jeito. A gente tem que se programar. Vamos lá, se preparar mais um pouquinho. Sheik no carro. Vamos lá, pronto para a viagem. A Rana está ali. Como a gente está indo com o cachorro, a mala é em dobro, né? Tem mais coisa para os cachorros. O Sheik vai apertadinho aqui atrás. Pouquinho apertadinho, não. Aqui é um tamanho suficiente para ele. Opa, dedão na câmera, desculpa. E a Rana vai lá no nosso pé, porque a Rana... Olha lá, a gente que ela fica. Já está pronta para a viagem. Então vamos lá, a gente vai mostrando a medida que dá certo. Dei errado também, eu vou mostrar. Partiu. A gente pegou a estrada. Já estamos aqui na Castelo Branco. Então no primeiro momento tem mais agitação. Agora o Sheik já relaxou um pouco mais. A Rana, nem se fala. A Rana sempre ganha na preguiça. Então, quando começa a dinâmica um pouquinho mais contínua aqui da estrada, fica um pouquinho mais fácil. A gente liga o ar-condicionado e vai na boa. Toda viagem com o cachorro pensa que o cachorro não sabe o que vai acontecer na sequência. Ele não sabe que horas você vai frear. Ele não sabe que horas você vai acelerar. Ele não sabe se você precisa fazer uma curva mais rápida ou não. Então, eu sempre sugiro que as pessoas treinem o cachorro antes de ter a atividade. e o cachorro esteja acostumado com a situação. Então, se for a primeira viagem do cachorro, se você não tem experiência nenhuma, sugiro você não ir com o cachorro nessa viagem. Então, vá para uma viagem mais curta, de uma hora, duas no máximo, com várias pausas. Então, a Rana anda super bem no carro. Ela não tem problema. Ela já deita e fica na boa. O Sheik, ele tem experiência com o carro, mas ele não fica tão sossegado quanto a Rana. Então, a gente fez uma experiência de viagem mais rápida e deu super certo. Ele já se acostumou e agora ele vai mais de boa. Então, sempre que é uma situação menos previsível, eu já dou alguns comandos que o Sheik conhece. A Rana também conhece. Eu falo assim, toda vez que eu vou frear, eu falo segura e freio. Então, o Sheik, ele se prepara para não ir para frente. É igual a gente. Se você é passageiro, o motorista que está conduzindo, ele sabe tudo o que vai acontecer. Mas o passageiro, nem sempre. Mas o passageiro, ele está assistindo as coisas no meio do caminho. Ele vê uma lombada, ele já segura no puta que pariu, não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, no lugar de vocês. Segura aqui nessa parte do carro, se prepara no banco. O motorista, ele segura mais no volante. Só que o cachorro não sabe disso. Então, a gente precisa avisar o cachorro ou preparar ele antes, pensando em minimizar problemas. Outra coisa extremamente importante, muitas pessoas acabam acreditando que isso não é importante. Ah, meu cachorro, ele vai tranquilo. Sendo assim, não precisa estar de cinto. É um grande equívoco, porque você não controla as variáveis numa estrada. Você não sabe, de fato, a hora que alguém vai te fechar, a hora que você precisa frenhar de uma maneira mais brusca. Eu sei que isso é menos provável de acontecer, mas acontece. Então, o cachorro, ele precisa estar preso, né? Cães maiores, é mais difícil de transportar uma caixa, né? Então, por exemplo, a gente tem um carro, né? Popular, pequeno, né? Pessoas com carro maiores, fica mais fácil, mas a gente não. Então, cinto de segurança. A hana, como ela fica imóvel, literalmente imóvel, ela não sai do lugar, ela fica apertadinha, ela gosta disso, ela gosta de ficar apertadinha. Então, se eu der uma freada, qual é o máximo que vai acontecer? Ela dá uma balançada só. O shake, não. O shake pode vir com tudo pra frente, tá? Então, assim, cinto de segurança. Não negligenciem isso, tá? Não negligenciem isso. Nem vocês, né? Vocês têm que estar... Isso aí é obrigatório, né? Eu não preciso ensinar isso, mas os cachorros, principalmente. Outro detalhe, vai na boa. Vai na boa, na viagem, não precisa correr. Deixa a esquerda livre, o máximo que você puder, porque vai vir sempre alguém querendo acelerar mais do que pode, né? Tem via aí que, beleza, Castelo Branco aqui é 120 por hora. Tranquilo. Mas tem via que vai a 80, né? Quando a gente foi pra praia, a gente pegou ali a Tamoios, que é a serra de descer pra praia ali, 80 por hora. Então, assim, se preocupem muito com isso. Vão mais na boa pra ser um pouco mais previsível. Você é mais lento, você dirige melhor, né? Você conduz um pouco melhor, é mais fácil de você se prevenir. Beleza? Agora, vamos tacar a estrada. Baseado aí nas próximas etapas, a gente vai mostrando. Então, pra quem vai ver esse vídeo e não conhece a gente, a gente é de Sorocaba, interior de São Paulo. Então, essa primeira etapa aqui, a gente vai visitar 4 lugares, serão 10 dias de viagem. Então, o próximo destino é São Paulo. Não tem tanta coisa nova, né? Pelo menos pra gente. Então, vocês sabem que é essa estrada aqui, Castelo Branco de Sorocaba, pra São Paulo. Na hora que a gente chegar em São Paulo, é um ambiente diferente, tem cheiro diferente, é agitação diferente. Então, os cachorros também mudam o comportamento. Mas a gente vai mostrando aí, ao longo da viagem. E, desde já, se vocês já estão gostando disso, curtem esse vídeo, deixem o comentário de vocês. Vai ser um pouco longo, porque muitas vezes eu gosto de mostrar detalhes que eu julgo muito importante as pessoas reconhecerem. E nem sempre vão pensar sobre isso. Ah, então, vamos fazer uma viagem tranquila. Até a próxima. Ainda em São Paulo, como sempre, quando tem trânsito, aquele vai e volta, para e continua. Então, os cachorros, eles se agitam um pouco, mas eles veem que não vai sair disso. Eles pegam e relaxam de novo. o Sheik está um pouco mais impaciente do que a Hanna. Talvez ele esteja com um pouquinho de fome, ele já ficou procurando um saquinho aí. Então, a gente vai parar para almoçar. E aí, a gente vai dar comida para eles. E, deixar eles fazerem xixizinho, para aí sim, a gente pegar o nosso rumo, rumo à montanha, vamos chamar assim. Vamos fazer uma surpresa, uma suspense aí de que lugar a gente vai. vamos ver se vocês descobrem que lugar a gente está indo. Ah, vocês vão descobrir, eu vou colocar na descrição do vídeo, não vai ter graça. Mas, enfim, São Paulo é isso aqui. Quem não conhece, olha, acho que todo mundo já conhece, mas quem vem do interior, se prepara que às vezes tem isso aqui. Para e anda, para e anda, para e anda. O lado de lá, Rio Tietê. aqui é o Marginal Tietê. Vamos nessa. Seguindo viagem. Demos uma pausa, almoçamos, agora já estamos no sentido extrema. Então, a gente vai na Serra do Pico do Lopo. Agora são 3h10, a gente está saindo aqui de São Paulo, já pegamos a Fernão Dias. E uma das coisas que eu fiquei procurando bastante era o horário, né? É que a gente não sabe qual horário lá é o Porto do Sol. O Porto do Sol não é, é o Porto do Sol, é aquele tardo. É meio ruim fazer trilha à noite, né? Principalmente trilha que a gente não conhece, apesar da trilha lá ser bem limitada e ter direção e tal, vale a pena sempre antes. Então, para todo mundo saber, a gente está saindo esse horário, 3h, 3h10. A estimativa de chegada lá é 1h30, mais ou menos. E dá uns 100km de onde a gente está agora. Então, vamos ver se esse é um horário bacana. Previsão do tempo, parece que está tudo bem. Então, a gente vai arriscar o acampamento mesmo. O Fernão Dias, hoje, hoje é dia, que dia é hoje? 8. 8. Então, hoje é dia 8 de outubro de 2022, é quando a gente está fazendo essa viagem. Então, a gente vai ficar 10 dias viajando, essa é a primeira etapa, extrema, pico do lopo, ou pico da serra do lopo, ou cume, pedra do cume, que é a região ali que tem a pedra, o pessoal sobe também. Vamos nessa, mais um pouco da viagem. Música 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 Acabamos de chegar em Extrema, no começo da cidade, então deu praticamente uma hora entre São Paulo e Extrema, até a gente chegar na rotatória a gente chegar no ponto lá, dá 10 quilômetros, meia hora pelo GPS, talvez seja mais rápido, vamos ver, mas ó, o pessoal que mora em São Paulo, é um pulinho, não tem desculpa não, dá para vir aí, descansar, aproveitar, e agora, pela posição do sol, pela posição do sol, parece que a gente vai conseguir pegar o pôr do sol, vai ser, vai ser legal, vamos ver, tá rolando? Tô, olha lá, perrengue hein gente, ó, a gente tem um Onix, 1.6, 4, sei lá, 1.4, ladeira hein, extrema é ladeira, então, se prepare para vir com o carro leve ou, seu, seu carro, popular, vai virar um Jeep hein, olha, descendo a ladeira aqui, é que no vídeo, não dá para ver, né, a perspectiva, mas, olhando a montanha, a nossa direção aqui, legal, mas, se preparem, é interessante, é que não é a nossa primeira experiência, em vir em montanha, com carro, em oitocentos metros, carro de cidade né, não é um carro para isso, mas, é o que a gente tem, somos felizes assim, ano que vem, vem uma, um Jeep, para fazer isso aqui, a gente errou o caminho, na subida da Serra do Loco, então, vou mostrar agora onde é, eu assisti muito vídeo, antes de vir aqui, e não achei, ninguém falando sobre isso, então, é isso que eu quero mostrar para vocês, ó, nessa placa aí, a gente vem daqui, a gente vem daqui de baixo, então, tem essa placa, é, a esquerda, que está mostrando reto né, mas, é uma bifurcação aqui, a gente não sabe, a gente subiu essa, mas, na verdade é aqui, agora vamos lá, e os cachorros, estão conhecendo pela primeira vez, cavalo, bichos que não é de cidade né, óbvio, eles nunca foram para a fazenda ainda né, fazenda, meio do mar, vamos ver, aqui é uma ladeira hein, montanha é ladeira né, não tem muito, o que fazer, carro baixo, que nem, nosso carro é baixo, e pesado, então, as lombadinhas, batem, então, tem que ir, na manhãzinha, aqui já é Minas né, já é Minas, o pessoal aqui é mais, mais legal, gente boa, mineiro, é hospitaleiro, se tiver chovendo, eu acho que não sobe isso aqui não, meu carro né, um carro 4x4 sobe, ou carros altos, carros Jeep, esses carros assim, bem, da boa, tipo um paralelepípedo né, tanto subida quanto descida, se tiver molhado isso aqui, na descida vira escorregador, aí ó, estradinha de terra, então ó, é ladeira hein gente, passa aquela placa ali, e continua subindo, eu vou mostrando trechinhos, para ser detalhado né, para quem vir, também não tem muita dúvida, né, 2022 é quando a gente está vindo aqui, porque eu procurei vídeos, e é, o pessoal filma, mais a montanha, mais o lugar, e as vezes eu gosto bastante, de ver o caminho, para não errar tanto né, claro que cada um, vai ter experiência, quando vir, mas dá para errar menos né, caso encontrem esse vídeo aqui, a gente vai mostrando, alguns detalhes, e principalmente, essa viagem está acontecendo, com dois cachorros, seria mais rápido o vídeo, talvez se fosse só a gente, a gente ia mostrar, só alguns detalhes, então o objetivo, é mostrar também, a viagem com os dois cachorros, e, a nossa experiência, com esse processo, vamos subir, segundo o GPS, tem mais 5 km, então é, na boa, vamos subindo aqui, de primeirinha, e vai na ferro, olha lá, agora nós vamos, para o Pico do Lopo, então vamos descobrir aqui, trilhas, tem trilha para lá, trilha para cá, o Pico do Lopo, a entrada é por essa pousada, Céu da Mantiqueira, então vai ter outras montanhas, outras trilhas, mas, para o Pico do Lopo, é aqui, Pico do Lopo, a Pedra do Cume, então vamos até, a pousada, com o sol, beleza, então aqui, temos outras trilhas, a gente passou agora, não sei o nome, que pula de parapente, faz voo livre, a gente não vai parar, com preocupação do tempo, já são 5 horas, da tarde, e como a gente vai pegar a trilha, a gente preferiu, vir amanhã, na volta, que a gente vai estar com mais tempo, a gente para, ver a, visual, que é legal também, está cheio de gente lá, normalmente o pessoal, vem aqui assistir, pôr do sol, ver, não sei se dá para ver, pôr do sol, dali né, porque o sol está para cá, eu acho que ele vai se pôr nessa direção, estamos indo rumo a, pousada, acreditamos que esteja próximo, aqui já tem pedra né, toda pedra, montanha, gostoso, estamos chegando na pousada, tem, uma, placa aqui, tem um estacionamento, de outra pousada ali, que eu acho que é esse o local, então, vamos descer aqui para ver, o final, acho que o final da, da estradinha, é essa pousada, não tem mais para onde ir, o resto é tudo a pé mesmo, ou voando né, se você quiser vir de avião, helicóptero, você que sabe, olha lá, chegamos na pousada, vamos ver, acabamos de chegar na pousada, estou aqui com a Hanna, com o Sheik, Carolina foi lá, fazer o pagamento né, então, como é uma pousada, quando você entra aqui, e para fazer a trilha, você tem que pagar 20 reais por pessoa, a trilha tem algumas estruturas, tem algumas placas, então, por isso que acaba tendo esse custo, e isso é uma propriedade privada né, então, a gente tem que pagar, para ter o acesso, então, ela foi acertar lá, e aí, daqui a gente já consegue, iniciar a trilha, a subida é bem íngreme, demorou um pouquinho, uma meia hora mesmo, desde a entrada da cidade, até aqui em cima, porque é bem lento né, bem devagar, mas, a gente chegou, então daqui a pouco, a gente já desce do carro, eu só não vou descer agora, senão eles vão começar a ficar agitados, então, vamos preparar eles, pegar as malas, que aí pegamos bastante coisa, por causa dos cachorros também, e, dar início na trilha, então vamos lá, dando início, a nossa trilha, rumo, ao Pico do Loco, então, estamos com malha, a Jamala, vamos lá, espero que eu dê conta, então vamos mostrando, algumas partes né, porque, a trilha ela é, um pouquinho longa, vamos mostrando um pouquinho, da nossa aventura, chegamos nas primeiras plaquinhas, já estou cansado, acho que eu estou carregando, uns 30 quilos, é, é uma trilha leve tá, é que a gente vai acampar, e a gente trouxe os cachorros, na prisão do tempo, fala que chove amanhã, mas vai que chove hoje, então, por precaução e preocupação com os cachorros, a gente trouxe coisa a mais, lona, que é pesado, mas, é isso aí, a gente está indo, vamos shake, da próxima vez, eu vou colocar, mala nos cachorros, vamos, então, eu achei que está com, peitoral, guia de 3 metros, rana também, peitoral, guia de 3 metros, vamos lá, vai ficar friozinho hoje, é uma subidinha, coloquei o peitoral no shake, ele vai me puxando também, para ele ficar difícil, ele faz força, vamos lá, não deu os bem, 10 minutos de trilha, pedindo água já, ó, mala na frente, mala atrás, meus cachorros, perrengue, a gente que escolheu, né, legal, desafio, mas é uma caminhadinha, achei que ela está indo na boa, procurando, é bom que ele, indica um monte de coisa, olha isso, primeira parada, vamos pegar bem o pão de sol, uma parada de 1 minuto, olha, deixa eu mostrar, a parte bonita agora, passamos o primeiro mirante, rumo a pedra das flores, e pedra do cume, o sol está se pondo, está um clima bem agradável, bem gostoso, esse formato é mais formato de vlog, não vai ter muita edição, peço desculpas, a gente está filmando muita coisa, e ainda não sou um produtor de conteúdo, tanto assim, e eu acho que assim é mais legal também, a gente mostra, alguns detalhes, são dois cachorros, que andam todos os dias, eles passeiam todos os dias, são cães que, tem disposição, tem saúde para isso, então, mesmo que você vá fazer uma trilha, seu cachorro tem que estar disposto, ele tem que ter saúde para isso, não vai trazer um cachorro que, não tem, não aguenta, você pode ter um pug, que você passeia com ele sempre, faz exercício, e você pode ter um pastor, que é extremamente sedentário, então não é o tamanho do cachorro, é a disposição, é a saúde, e é a educação, então, são dois cães gigantes, nós estamos com bastante mala, então, olha como eles andam tranquilos, então, levem isso sempre em consideração, seguimos a trilha, a trilha é bem fácil, ela é bem demarcada, tem um pessoal voltando, sugestão, quando você for com um cachorro, amarra a guia dele, na cintura, para isso, você precisa de uma guia mais longa, se for usar uma, a mesma guia, para amarrar na cintura, você precisa de uma guia longa, ou duas guias, uma vai na cintura, a outra vai no cachorro, por isso que eu falei, o cachorro tem que ser educado, para poder passear, senão ele não consegue, e nem você, ele vai te arrastando daqui, até o lugar que você quer levá-lo, então, eu prendi o shake na minha cintura, a Ana está precisando da cintura, pessoas vindo, FUS! estamos passando por uma parte mais fechadinha, aqui na pousada, que dá o acesso à trilha, tem uma pastora, então a gente acabou de encontrar ela no meio da trilha, ela acompanha os hóspedes, livre, solta, não é o ideal, uma vez tudo bem, é a casa dela, mas existem outras pessoas, com outros cães, mas não vamos entrar nesse mérito, então, sabendo que tem cachorro, por isso que eu falo, coleira e guia, sempre, seu cachorro pode ser o mais educado do mundo, mas a minha matemática, ela é simples, se dá errado, sai mais caro, é tão mais simples colocar uma coleira, segue o passeio, respeita todo mundo, e o passeio fica bom para todo mundo, então, uma parte mais fechada, seguimos o trajeto, a trilha é bem indicada, tem, opa, tem placas, tem a trilha bem formada, então, dá para vir, tranquilo, até aqui, tranquilo, então, o primeiro mirante, sem problema nenhum, não precisa subir em lugar nenhum, é só uma caminhada mesmo, então, qualquer pessoa, que caminha, consegue vir, tá, já outros pontos, é o que a gente vai ver, chegando mais, no pico do lopo mesmo, na pedra do cume, é onde tem, tem que, subir em pedras, tal, dar uma escaladinha, olha só, aqui a gente passou, por ambiente de lama, então, tome cuidado para escorregar na trilha, final do dia, é ó, está escurecendo já, no vídeo não dá para ver tanto, está escurecendo, então, começa a ficar um pouco mais úmido, mais úmido, se você está com um cachorro, se preocupa com isso, para ele não sair correndo, não sair puxando, e claro, se você está trazendo cachorro, e vai acampar, você vai precisar, limpar o pé do cachorro, para ele dormir junto com você, senão ele vai ficar cheio de lama, se não for um problema para você, tranquilo, para mim, não é um problema, mas nós trouxemos, justamente para que a gente tenha, mais facilidade ali, de eles dormirem tranquilos, e não sujar muita coisa, lembrando que, se você fizer uma pernoite, só dormir de um dia para o outro, você, ah, parou uma pedra aqui, tem que subir essa pedra, eu acho, ou ir para lá, vamos descobrir, então você vai dormir uma noite só, é tranquilo, se o cachorro estiver sujo, agora se for passar mais tempo, aí não dá, vamos descobrir aqui, o que vai ser, eu já volto agora, tem uma parte aqui, que parece uma trilha, até dá para subir, talvez é um mirante ali, decidimos seguir o caminho da trilha, vamos ver onde a gente vai sair, se realmente é esse caminho, porque não tem uma placa ali, então vamos seguir, o mais fácil, porque a gente está com o cachorro, e com bagagem, então, vamos no mais fácil, ah lá, acertamos, acertamos não, ela, maravilhosa, o amor da minha vida, acertou, então, plaquinha, pedra dos cabritos, sigam pelo caminho da trilha, não precisa subir na pedra, a não ser que você queira, talvez seja a mesma pedra, é a mesma pedra, só que ali é íngreme, aqui já é mais tranquilo, vai subir? não, deixa para subir na volta, tá, olha só, uma curiosidade, essas manchas rosas, nas árvores, representam um tipo de fungo, que eles aparecem, num local, onde o oxigênio, ele tem, a maior quantidade de pureza, então, quando você vê no ambiente, encontrar manchas rosas assim, pare e respire, é o melhor ar, que você pode respirar, na face da terra, então, se for num lugar, que as árvores estão rosas, literalmente, inteirinhas, pronto, esse é o melhor lugar, depois de um tempo, elas ficam assim, brancas, vamos lá, agora nós estamos conduzindo, a direção, porque a Hannah, estava parando para, mexer em todos os matinhos, olha, o sol se pondo, coisa linda, estamos quase lá, eu acho, olha que interessante, o Sheik, eu treinei ele, um tempo, esse tempo durou, né, de uns três anos, faro, nós treinamos faro, para encontrar pessoas, e ele segue, sempre um rastro, sempre que tem cheiro de gente, ele segue, então, se eu soltar aquele, ele vai seguir esse clima, olha isso gente, que maravilha, deixa eu tentar, focar, meio difícil, nós estamos subindo a montanha, uau, opa, quase tropequei, vendo o sol, vamos parar aqui um pouquinho, olha que visu, o sol se pondo lá, muito lindo, nós paramos um pouco, descansamos, agora estamos, seguindo o caminho, acreditamos que, o sentido é esse, então, brilhando a pedra, nós começamos a subir, enquanto o visual está aí, legal, toda a cidade, subidinha, sem peso nenhum, é tranquilo, com peso, é um pouco menos tranquilo, o sol já foi embora, agora só está, a claridade mesmo, daqui a pouco, chega a lua, achamos o caminho, vamos seguir aqui, olha só, agora o outro lado, da montanha, e ali já temos a lua, ali no cantinho, tem pedra lá, ali é a pedra das flores, e aqui a gente passa, pela outra parte, vamos shake, vamos, aqui já é um precipício, tem que tomar muito cuidado, então tem cachorro, segura o seu cachorro, olha lá o buraco, vamos lá, então mesmo que está com guia longa agora, o que você faz? Traz guia curta, não, aliás, em curta guia, não precisa trazer guia curta, propriamente dito, aqui ó, a iluminação já está bem em baixo, a gente tem um pouco de experiência, então a gente vai indo, até ligar as lanternas, opa, enroscou, vamos lá, pode ir shake, então o que eu recomendo ensinar, quais comandos é interessante ensinar o cachorro, espera, devagar, espera para ele esperar você fazer alguma coisa, devagar é para ele desacelerar, e a outra é pode ir, depois que ele esperou, é a hora de a gente ir, olha, só o shake aparece, branco, estão vendo que eu já estou enrolando tudo o que eu estou falando, porque eu já estou cansado, estou aqui como uma região mais difícil, eu vou dar uma pausa no vídeo, para a gente continuar depois, vamos lá, bom, subimos uma pedra, encontramos luz, eu já estou com a lanterna aberta, ligada, aberta, aí já estou, me agindo, ali tem lua, agora vamos encontrar algum lugar para acampar, lá embaixo já está lotado, lá está, o pico do lopo, a imagem está meio ruim, porque já ficou noite, ainda tem uma caminhada, amanhã cedo a gente vai lá, agora vamos continuar procurando um lugar para acampar, não está vento, isso é muito bom, vamos ver, bom, estamos na pedra das flores, eu acho, o pico do lopo está ali, o pôr do sol está lá, achamos um canto aqui, aqui que nós vamos ficar, não tem vento, está calor, já está cheio, nossa, tem bastante gente, achamos que não teria tanto, hoje é um dia não convencional, mas vamos curtir, vamos ficar aqui na boa, pelo menos não vai ter chuva, trouxemos um monte de coisa pensando que teria, tem uma represa lá embaixo, show de bola, agora a gente está aqui, já instalados na montanha, olha que legal, não está com flash, isso aqui é a luz da lua, olha como a lua está, parece um sol, só que essa é a lua, muito bom, e eu estou filmando de um celular, esse aqui é o iPhone 13 Pro, quem quiser saber depois, é que eu não sei mexer muito bem nisso aqui ainda, nisso aqui, nesse celular, configurações, então agora a gente está aqui, de boa, na montanha, e lá do lado, olha lá, lá é o Pico do Lopo, então a gente vai dormir aqui hoje, e amanhã, o sol nasce provavelmente daquele lado, vamos ver, o nascer do sol, e depois a gente vai, para o Pico do Lopo, agora é só curtir a noite, desconectem, eu só estou fazendo isso aqui, para mostrar um pouquinho, daqui a pouco a gente desconecta, então quando vocês vierem para cá, desconectem também, e curtam a natureza, tudo certo, nossa primeira fogueira, fizemos uma fogueirinha, então além da luz da lua, que está ali, um pouco nublado, temos uma fogueirinha, hoje o dia está bom, o clima está bom, como é montanha, fica sereno, gelado, mas está gostoso, cheio de lua, beira, e a rana ali, que experiência, muito legal, achei que está solto, está de cudeira, montanha, nossa fogueirinha, vamos ver, a água quase fervendo, a rana já está lá, já era, aquela ali só amanhã, nossas barracas, muito bom, experiência legal, eu achei que só pensando na vida, agora são 10 horas da noite, parece dia pela filmagem, mas é o celular, achei que deu uma sossegada ali, a nossa fogueira, não deu muito certo, porque, não tem muita lenha, não tem coisa seca aqui na montanha, então a gente, a gente trouxe um fogareiro, que a gente aprendeu a fazer, artesanal, então a gente usa, uma latinha de, atum, que está dentro, de uma lata, de leite ninho, e a gente trouxe uma caneca, coloca, álcool, o álcool em gel, e acende, a rana pensadinha, estamos aqui, tomando um banho de lua, olha a lua, cadê a lua, olha a lua, a lua parece um sol, está bem claro, e hoje o dia está, favorável, está muito tranquilo, não está frio, está frio só da noite mesmo, não está chuva, bem tranquilo, não está muito vento, e não está vento, isso também, pela altura não está vento, e a cidade lá embaixo, e o pico do lupo, agora a nossa janta ficou pronta, demorou bastante, para a gente conseguir esquentar a água, mais um miojinho, um cup do do, acho que todo mundo comia para, para acampar, come isso aí, dá para trazer outras coisas, mais prático, a gente conseguiu, esquentar, agora dá o tempo ali, logo a gente já vai dormir, porque, o pessoal começa a vir aqui, para ver o sol, nascendo, amanhã é domingo, então começa, quatro horas da manhã, o pessoal já começa a andar, a hana, já é o nosso alarme, porque ela começa a latir, e a gente vai ter que levantar o acampamento, hora de dormir, agora são, dez para as onze, a gente demorou, só que agora, cheio que está aqui, a hana, já está lá, deita a zona, nós estamos, com dois sacos de dormir, separados, e um colchonetezinho, então vamos dormir, e amanhã a gente vai tentar acordar, para ver o pôr do sol, provavelmente a gente consiga, porque vai ter gente fazendo movimento aí, então vamos lá, até amanhã. Bom dia, vamos pegar o nascer do sol, visu, de manhã, maravilhoso. Bom dia, são cinco e pouco da manhã, quase a gente não acorda, olha lá, o sol nascendo, a churrada está querendo carinho, que vem só, que vem só, legal, que vai ter mais, assim, legal, muito bom, Cheque! Vamos passear! Já vimos o nascer do sol, agora o sol vai subir, olha o viso de manhã, agora são 6 horas da manhã, nós acampamos bem aqui, estamos bem próximos do Pico do Lopo, puxei que está vendo alguma coisa que eu não sei o que é, o sol está nascendo, agora a gente vai tomar um cafezinho, estamos preparando o nosso café, no nosso fogareiro improvisado, nós preparamos uma lata de leite ninho e dentro uma lata de atum para fazer um fogareiro artesanal, colocamos álcool e fogo, então faz um fogãozinho, demora né, bem mais, mas isso aí também não gastamos quase nada para fazer isso aí, a Hannah está na preguiça, a Hannah é uma interna preguiçosa, mas olha só, daqui a pouco a gente vai subir ali a trilha né, vamos ver como vai ser, hoje é dia, deixa eu ver que dia é hoje, nem lembro, deixa eu olhar meu relógio, por isso que está torto, hoje é dia 9, então a gente vai para São Francisco Xavier hoje, mas esse vídeo vai ser pequeno né, pequeno hein, vai ser de um dia só né, aqui do Pico do Lopo, a gente vai fazer de alguns lugares de São Francisco Xavier também, porque a gente vai estar com os cachorros, então quem quiser assistir depois dos próximos vídeos, vão estar na sequência, vamos ver se é acessível para cachorro lá em cima, se não, bastante gente vem aqui viu, bastante gente acampou, tem mais barraca lá embaixo, hoje ficou cheio de gente aqui, não sei se sempre é assim né, mas vamos ver, então deixa eu deixar o shake ver o que é o negócio lá, passear, mas nem quer ver, então o shake eu solto, porque ele é um cachorro adestrado, quem está assistindo o vídeo aí, não sei qual canal eu vou postar, eu sou o adestrador profissional, então eu tenho muito bem ciência do que eu estou fazendo, shake, e no que ele ouve ó, pum, imediatamente tá, além disso, shake vem cá, já vou prender ele, porque ele não quiser ir ali, então só por segurança, é, além disso nós dois também somos fisioterapeutas, então carregamos peso, fazemos atividades físicas com consciência também, recuperação de lesão, nós sabemos muito bem disso, então temos experiências, somos aventureiros, apesar de não nos aventurarmos muito, nós gostamos de uma aventura, então contemplem aí, daqui a pouco a gente começa a ajeitar as coisas para poder subir o pico do lopo, é isso aí, ó, lá é o pico do lopo, nós vamos tentar subir lá, não sei se os cachorros vão conseguir, tem uma pequena escalada, a Ana tá aqui, ela vai presa, porque ela não, só quer saber desbravar e ir embora, o shake não, shake, vem, isso, que lindo, vamos voltar, então é aquilo que eu falo, cão educado participa mais da nossa vida, A gente desmontou a maior parte da barraca, vai ficar uma barraca aqui, e agora nós vamos para o pico do lopo, estamos prontos, vamos Dora, Dora Aventureira, ô Rana, esse ânimo dessa Rana é impressionante, contagiante, às vezes que eu dou umas viradinhas assim, é que o shake dá a volta em mim, e acaba ficando ruim de desvirar com uma mão só e outra segurando o celular, então, ó, quando vier para o pico do lopo tem uma flechinha aqui, à noite vocês não vão enxergar, né, então segue o caminho, tem uma trilha ali, ó, a gente vai entrar ali, tem outra flechinha amarela aqui no chão, ó, é, pintada, né, ele mostra para lá, mas tem um caminho aqui também, tá, então a gente vem por aqui, e partiu trilha, ao longo do percurso, eu vou mostrando também, não vou filmar todo o percurso, né, não sei quanto tempo leva, mas aqui já é uma mata mais fechadinha, então aqui é um lugar que quem quiser vir até a Pedra das Flores, já está ótimo, quem quiser vir para cá, vem também, pode ir, Jake, vamos nessa, Olha lá, adora aventureira, parece o Rei Leão, sobe na pedra, olha o solzão, e agora são, deixa eu ver que horas são, 7h20, olha o sol que está já, então como é montanha, aqui esquenta mais rápido, né, apesar de que não é extremamente alto, né, vamos lá, deixa eu prestar atenção no caminho, então dali é onde a gente entrou, é bem intuitivo o caminho, qualquer coisa você olha para o chão, olha para os lados, tem seta, e uma placa, Pedra do Cume, que a gente continua o trajeto, ó, aqui tem uma arinha, se for duas pessoas acampando, dá para armar uma barraca ali, marcar uma barraca aí, armar uma barraca ali, tranquilo, só que se vier com muito peso, não consegue descer, é, se conseguir consegue, só que é mais difícil, ali é uma, um declive bem grande, tem que ir com cuidado, vamos lá, seguindo aquele caminho, a gente chega tipo num mirante, para lá está a Pedra do Cume, para lá está a Pedra das Flores, lá, ó, tem um ponto laranja lá, tá vendo, é a nossa barraca, então nós estávamos lá, atravessamos, deixa eu ver quanto tempo deu, mais ou menos, deu uns 15 minutos, tá, agora nós seguiremos o caminho ao Pico do Loco, Pedra do Cume, vamos lá, seguindo o caminho, subindo, bem no comecinho, tem mais uma grutinha aqui, então se você veio sozinho em dupla, e é corajoso, dá para ficar debaixo da Pedra aí, ó, se chover não pega chuva, devagar, devagar, nada, ele tem que pegar impulso, não tem jeito, vamos lá, opa, aí é mais difícil, cara, espera, vamos juntos, por ali, isso, vamos lá que eu te ajudo, opa, 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 espera, agora ele tem que esperar eu lá e ele fica de âncora para mim, ó, aqui é uma decidaça, olha só, mais um ponto de apoio, olha as nossas barracas lá, nossa barraca, olha as outras barracas, a barraca laranja é nossa, tem gente lá no meio do mato aqui, quem trouxer cachorro até então, está tudo bem, só que o cachorro tem que ter bastante condicionamento, tá, é, porque tem umas pedras bem íngremes, se for pequenininho, se você for pegar no colo, vai precisar de braço, hein, para segurar o cachorro, segurar sua mochila e levar o cachorro, tá, ó, escalaminhado aqui, quer dar uma, quer dar uma segurada, Sheik, espera aí, descansar um pouquinho, chegamos na entrada da subida, aqui é bem íngreme, olha o visual do lado de cá, bastante vento, show, pegamos um tempo muito bom, tomar muito cuidado, olha, tem umidade nessas pedras, então daqui para baixo, daqui para cima é só para baixo, cuidado, hein, vai lá, dá conta, quer ir primeiro, quer que eu vou primeiro, tem um outro caminho ali, vamos certo, vem, aqui, vai, encara, vamos, então vai, vamos, isso garota, vamos, investigar aqui, já mostro para vocês o sucesso, aqui vai ser difícil de gravar, subimos, mas encontramos uma dificuldade, aqui tem os ganchos, né, então quem está sem cachorro, sobe um pouco com dificuldade, a gente vai tentar dar volta por aqui, porque ali não dá para subir o cachorro, ela está lá em cima, eu estou aqui, vamos ver a perspectiva, ela está lá, eu estou cá, é uma subidona, tá? Olha lá, olha lá, vamos ver se ela sobe, se ela subir ou sobe, se ela fica aqui, eu tenho que subir por ali mesmo, com o shake, mas eu acho que é mais difícil, vamos lá. Estamos voltando, não tivemos sucesso, ali é muito difícil de subir, é, sozinho até dá, é difícil, muito difícil sozinho, mas com o cachorro é impossível, tem pessoal que dá volta na pedra, mas assim, é muito risco para, é, não vale a pena. Então, a gente vai tentar dar volta aqui, que eu vi um caminho ali, vou ver se é possível, se não for, a gente já volta mesmo, até aqui já está tudo bem, excelente, mas assim, prezem pela segurança, não vão, não vão arriscar não. Aqui já é o pico do lopo, né, a gente não chegou no cume, especificamente, né, cume é o topo do, do, da montanha. Então, aqui está tudo bem, vamos tentar subir. Bom, estamos voltando, realmente, não dá, não dá para ir lá, é muito alto, muito difícil para os cachorros, tem gente que vai até lá com cachorro? Tem, sinceramente, não recomendo, é, mas cada um sabe das suas facilidades e das suas dificuldades. Esse trecho aqui é difícil, mas chegar até a pedra das flores é tranquilaço. Onde a gente acampou lá. Nós acampamos lá. Nossa, aqui não. Nós acampamos lá, então até ali, até aqui também, até o pé da montanha aqui não tem problema. Ó, esse calaminhado aqui, na descida também. Vamos ver se eu consigo com o celular na mão. Já que estamos, vamos, espera. Lembra o que eu falei dos comandinhos? Dá conta aí? Sim. Vai, Jair. Então, até a pedra das flores, tranquilo, vem alguns cachorros, sim, dá para vir. A única questão é o seu cachorro ter aptidão física e saúde para isso. Não só o seu cachorro, como você também. E é impressionante como os cachorros se viram nesse ambiente. Descer pedra, subir pedra, a gente fica se escorando em tudo e eles dão conta. Dão super conta. É só uma questão muito, extremamente importante. Essa pedra de montanha, ela é muito abrasiva, machuca. Machuca a nossa mão, assim como machuca a pata do cachorro. Então, o cachorro, ele precisa ter tido algumas experiências, por exemplo, com asfalto já. Então, um filhote, não é interessante ele vir aqui. Porque a patinha dele não está formada suficiente, calejada, digamos assim, suficiente para poder enfrentar uma coisa assim. Vai machucar a patinha. Então, sempre considerem isso também. Outro cenário. Claro, eu estou falando o que é óbvio, né? Mas o óbvio, às vezes, precisa ser falado. Um cachorro muito pesado. Por exemplo, Rottweiler. Você consegue... A Hanna fez cocô, só uma pausa. A Hanna fez cocô, a gente deixou e na volta a gente pega. Você não precisa levar no caminho inteiro, aquele cheirinho autêntico. Então, por exemplo, o Rottweiler. É um cão, comparado com o pastor alemão, pastor suíço, mais pesado. Ele aguenta? Óbvio que aguenta. Se ele for um cão preparado para isso. Agora, é um cão que nem passeia todos os dias. Já vai sofrer. Vai sofrer bastante. Até você. Ó, cuidado aqui. Se você não faz exercício físico, você vem aqui. Mas vai sofrer. Vai sofrer. Então... Aqui já está mais sossegadinho. Olha só, lembra que eu falei do rastro? O Sheik já seguiu um caminho aqui. Que eu acho que é aqui mesmo. Então, o Sheik quando sente cheiro de gente... Ó, o cheiro dele mesmo. Ele segue o caminho dele. Isso já responde várias dúvidas referentes a... Ai, se meu cachorro fugir, ele volta. A questão é ele querer voltar. Tá? Ele pode decidir não voltar. Mas saber voltar, ele sabe. Chefezinho? O Sheik, ele tem sete anos. Tá? Ele tem sete anos. Olha a disposição desse cachorro. E a Hannah tem um e... Um e quanto? Um e meio? Um e meio. Pedrona? A Hannah tem um e meio. Tem uma alma de... Uma senhora de dezessete anos. É uma senhora cachorra, claro. Mas, ó... Valeu super a pena. Super a pena. Muito legal. Olha lá. Se vira, tá vendo? Se vira. Tem que até ir brecando um pouco que ele acelera. Vamos lá. Chegamos no nosso acampamento. Vamos desmontar a barraca e partir. Então, o pico do lopo é lá. Não conseguimos subir ali. Mas, aqueles pontos que eu passei e mostrei, essa é a primeira pedra, essa é a segunda, lá é o pico. Então, aquele horizonte que eu mostrei é do outro lado. Tá? Então, a gente anda tudo isso aqui. Parece muito longe, tá? Mas, daqui até lá, a gente demorou 15 minutos para ir e a gente voltou em 15 minutos. A gente foi uns 20 minutos lá e 20 minutos para voltar. É mais ou menos isso. Com os cachorros, tá? Mas, também, não precisa de pressa, né? Até quem vai curtindo. Olha lá, olha lá um ser humano lá, ó. Olha, eles demoraram para subir. A gente desceu, foi o tempo que eles levaram para subir aquela parte de pedra que a gente tentou subir, lembra? Tentando subir ali, não deu. Agora, tem um ser humano lá, eles subiram agora. Tem um outro rapaz também que a gente encontrou. Demoraram para subir ali. Então, bem difícil subir com os cachorros. Muito difícil, muito difícil. O rapaz até sugeriu, ah, traz uma cordinha, amarra aqui ou ali. Mas, a que custo vale você trazer um desconforto para o seu cachorro naquela situação para ele subir ali? É isso que a gente tem que pensar. Ah, quero que o meu cachorro esteja comigo. Eita, shake. Não? Ai, sai daí. Tem uma formiguna ali pegando ele. Beleza, você quer vir aqui? Não tem problema. A decisão é sua. Mas, eu não vou ficar amarrando shake. Vem aqui, shake. Eu não vou ficar amarrando shake para ele subir a montanha ali, né? Vem aqui. Você não vai entrar aí agora. Não é hora de dormir mais. E olha só. Olha o tamanho dos formigão que tem aqui. Olha lá, uma pequitiquinha. Olha o tamanho da outra ali. Umas formigas bem grandes. Eu não sei o nome dessas formigas. E é isso. Vamos desmontar as coisas. E descer. É... Não é descida, né? Não tem muito o que mostrar. É igual na subida. Só os mirandes que a gente vai parar para mostrar também. A gente fez de trás para frente. Olha o solzão. O solzão já está legal. Vamos às considerações finais sobre a Serra do Pico do Lopo. A gente finalizou a trilha. Como eu tinha dito, a gente ia vir para São Francisco Xavier. Então, a gente está aqui. A gente estava muito cansado. Então, eu não consegui finalizar naquele momento. Mas eu apontuei várias coisas durante o vídeo, né? Durante a nossa ida ali nas trilhas. E alguns pontos importantes, muito mais relacionados aos cães do que às pessoas. É uma trilha relativamente simples. Ela é fácil de ir até a Pedra das Flores, principalmente. No Pico do Lopo, a gente sentiu bastante dificuldade com os cachorros. Então, a gente não subiu. Tem pessoas que falam que tudo bem, dá para ir, dá para ir desviando a pedra. Mas assim, a gente prezou muito pela segurança, né? Nós temos dois cães. Um pastor suíço, ele pesa 40 quilos. A rana pesa 20. Se algo dá errado, sai mais caro. Então, preferimos não ir. Talvez, num outro momento, a gente vá sozinho. Suba até o topo. Então, a gente acabou não conseguindo subir no Pico do Lopo em si, lá no Cume. Nós fomos até a base dele ali. E foi um passeio muito legal. Então, assim, dá para ir com o cachorro. Mas, como eu apontuei várias vezes, eu não vou ser repetitivo sobre a questão de saúde. Mas, principalmente assim, tentem sempre ver o clima antes de irem para esse lugar. Porque, assim, se chover, vai ser ruim, né? Vai ter que ficar cachorro e pessoa dentro da barraca. Pode ser que dê tudo certo, mas o cachorro precisar fazer xixi, o cachorro precisar fazer cocô. Nós precisamos considerar isso pela parte dos cachorros, tá? Mas, assim, a trilha foi muito legal. Nós não ficamos indo nos outros mirantes. Primeiro, a gente estava muito cansado, muita coisa, né? Segurando muita mala. E, assim, outras coisas relacionadas aos cachorros. Vai levar mala a mais. Vai levar peso a mais. Vai levar água a mais, porque não tem água lá. Não tem nenhum ponto de água. Tem um riachinho bem, né? Uma nascentinha de água ali. Que não sei se é uma água boa para tomar. Então, assim, a gente levou peso a mais por conta da água para os cachorros. O Sheik, que é o pastor, ele toma bastante água. Então, a gente precisou levar... Deram seis litros de água, mas a minha e a dela deram praticamente oito litros. Oito, nove litros de água. Então, assim, é água para caramba, porque a gente foi em dois e mais dois cachorros. Dois cachorros grandes. Então, assim, aproveitem o passeio. Curtam o máximo. Curtam com os cachorros. Contemplem ali o momento, a natureza. A gente pegou um clima super legal. Teve luz da lua. Não teve chuva. Teve pouco vento. Então, foi muito legal. E o mais importante. Não deixem lixo, tá? Levem saquinho de cocô. Peguem os cocôs dos seus cachorros. Levem saquinho de lixo para recolher o lixo de vocês. E, assim, curtam. É isso. Bom passeio para todos. Se vocês gostaram desse... Foi longo, né? Esse vídeo. Deixe o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, a gente tentou mostrar vários detalhes. Justamente porque é o que a gente queria ter enxergado. Principalmente pensando nos cachorros. Para você ver, de fato, no detalhe, se você leva o seu cachorro ou não. Então, meus cães são treinados. Eu sou destrador. Nós temos saúde. Então, nós fomos bem. É uma trilha relativamente fácil, como eu falei. Mas também preze pela sua saúde e pela segurança de todos. Curtam o passeio. E aí E aí E aí